Esse estabelecimento comercial que fica aqui atrás foi o que foi alvo dos elementos ontem à noite. Era por volta de 8 horas e 33 minutos, quando os dois assaltantes chegaram em uma motocicleta e pararam exatamente neste local. Aqui é a Avenida Marli Boweres, esquina com a Rua 4 do bairro Mutirão. O garupa desceu e fez esse caminho, se dirigindo a uma das entradas da pizzaria. Ao entrar, ele rendeu a funcionária lá dentro, inclusive ela estava com a filha, e ele apontou a arma para a criança, pedindo todo o dinheiro que tinha no estabelecimento comercial e também o celular da vítima. E toda a ação dos dois assaltantes foi filmada por aquela câmera de segurança. Inclusive, as imagens foram divulgadas em grupos de WhatsApp e também já estão tanto com a polícia militar e também com a polícia civil. Ao cometer o assalto, o ladrão saiu por onde entrou e o outro já lhe aguardava logo ali à frente. E a polícia civil pede que as pessoas que saibam da identidade desses elementos, que façam a denúncia, ou para a polícia civil ou também para a polícia militar. E, segundo o delegado, a polícia já abriu uma investigação para chegar aos dois autores, que cometeram esse assalto ontem à noite, aqui no bairro Mutirão, cidade de Pedreiras.